Não são todas vivas nesse momento, estão todas no mesmo local esperando o esposo, estão todas abandonadas, estão todas preparadas, sentidas, prontas, aguardando o esposo, estão. Agora, vem a pergunta, essas outras que a mulher sagrada fala, por que elas ficam desapercebidas como o ambiente da sua trajetória e não se preocupam em ter a reserva, em estar se amastecendo, em estar se colocando na presença, para poder ser amastecido? Para poder, né, não deixar de colocar na presença. Observe bem, essa louca aqui está representando tão somente uma frase de pessoas, ou até mesmo fêmeas, né, que estão dentro da igreja, mas não tem uma preocupação que tem uma vida voltada tão somente para Deus. Eles estão vivendo uma vida, aonde ele fica assim, eu sou crente, vou no dia para a igreja, tipo 10 dias sem ir, eu sou crente, mas não precisa estar todo dia na igreja, não precisa todo dia estar na vida, não precisa todo dia, Então, ele está, quem sabe, a vida no povo, a vida no dia está dizendo, eu sou crente, mas ele não tem essa preocupação, ele está vivendo a vida, aonde ele está vivendo, pra ele, a quem está vivendo, basta. É tão sonhente que aquela pessoa que vem para a igreja E você pergunta Só ouvir os irmãos cantando Só ouvir os irmãos estarem Doutor do Senhor Deus quer que você se preocupe Com a sua reserva Você tem que ser crente Que se preocupa com a sua vida espiritual